Oi pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vlog para o nosso canal, domingo pela manhã, vocês vão acompanhar o meu domingo hoje, são exatamente oito da manhã, eu vou lavar agora minha louça, arrumar minha cozinha, fazer um café, tá bom? O domingo está lindo, de sol, mas a temperatura está baixa, deve estar fazendo agora uns nove graus, eu vou olhar direito e coloco aí na tela para vocês, ok? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Gente, enquanto a água do café serve, eu vou preparar esse cuscuz aqui pra nós também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vai ter a nossa misturinha do cuscuz pra tomar café da manhã de hoje Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse cuscuz é um dos melhores que eu já fiz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto